É isso aí, fenda maior número 38 energizada, cada vez vai ficando um pouco mais difícil e cada vez um pouco mais compensador também Vamos lá, se você é novo no canal a gente está fazendo essa série de fendas maiores Está aí na playlist desde a primeira até essa de agora que é a 38 E o nosso objetivo é chegar na fenda número 150 E também aumentar nossas... caramba, gente pra caramba Aumentar nossas gemas especiais até o nível 150 também, cada uma Claro que vai demorar pra caramba e nesse meio tempo a gente vai se divertindo aí e trocando ideias também Se você joga o Diablo 3, seja em qual plataforma for, computador, console, Playstation 4, Xbox, não importa A gente pode trocar ideia, de repente algumas armas aí, quem sabe né Nossa, muita gente Peguei dois grupos de elite Sempre que vem elite é bom né E vai cada vez vir mais elite Ah, por aqui eu já vim Deixa eu ver, é lá pra cima agora Vambora E se você tiver alguma dica, sugestão, crítica pro nosso canal é só deixar aí também que eu respondo a todos galera Sem falta Alguns eu consigo responder na hora que o cara manda Porque como eu tenho canal né, eu tô praticamente o tempo todo online e plugado Vamos lá Opa, plano de poder, beleza Aqui terminou Vou pegar meus globos de glória nesse além Toma No reino das trevas não vai ficar nada intacto, vou destruir geral Aqui já foi, vamos pra frente Ó, daqui a pouco eu chego hein Tem coisa pra cá? Ou é chegar no final e voltar? Nossa, muita coisa hein Muita coisa mesmo Aqui acabou, vamos pra cima Aqui tem muito bicho também Opa, elite, gostei Nossa, quase que eu morro ali Ih, eu tomei um dano Ah, o meu indestrutível tá piscando Vamos lá pro próximo andar pegar o guardião da fenda nesse andar aqui 99, apareceu Sufocador Vamos ver quantos itens aros do sufocador dá, só dois Fraco hein sufocador Vamos lá, aumentar nossas gemas como sempre Gema da facilidade, abater monstros concede 1500 de experiência Eu tô precisando de um bilhão por vez, cara 1600 não dá nada pra mim não Mas, quem sabe né No nível 150 Pode ser que dê alguma coisa interessante Vamos pegar nossa recompensa pro nosso amigo Oric 939 milhões Tô chegando perto de um do primeiro bilhão De XP E vamos ver esses itens que eu ganhei Dot de Cilaria 2200 Não Não vale a pena pra mim ficar E esse anel aqui Deixa eu ver Pedra de Jordan Eu já tenho uma que é melhor do que essa Nem sempre as pedras do mesmo nome são iguais, viu galera Tem umas que são mais evoluídas do que outras Já reparei minha armadura Vamos guardar as pedras preciosas que a gente pegou E no próximo vídeo eu volto com muito mais, galera Lembrando, se você é novo aqui no canal Se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo Até o próximo Valeu! Tchau! Tchau!